E é isso aí, galera. Eu já decidi, eu vou dormir por aqui mesmo e vou procurar um lugar legal. Logo lá, na entrada da portaria, eu tinha visto um local lá. Vou ver como é que tá lá. Se não tiver ninguém lá, se não aparecer ninguém, eu vou cair pra cima. Eu vou pra dentro lá e vou ficar por lá mesmo. Montar a barraca, cozinhar, tentar dormir cedo e amanhã acordar cedíssimo. Amanhã, com certeza, eu não vou conseguir pegar a pôr do sol por conta do seu dormir lá. Mas tá bom. Agora é hora de voltar pra casa. O menino, gente boa lá, o que toma conta da portaria lá. O Parque Estadual, Estadual não, é Nacional. Nacional Serra da Canastra aí. Os caras aí tão de parabéns à administração aí, porque tá muito bem. Tá muito boa. Ai, caraca, essa quase que foi, olha. Ai, caraca, tem que ir devagar, ó. Jão. Eita, tá filmando isso tudo. Quase que eu ia pro chão aí, pessoal. Na descida aqui é zica, tem que ir devagar mesmo. Isso aqui é só um pó, só um pó cheio de pedra. Olha lá, a portaria já é ali. Agora eu não sei, cara. Talvez eu vou descendo um pouco mais. Ai, eu não aprendo. Vamos ver o que eu vou decidir lá na hora. Nossa, muito buraqueira. E o foco, as pedras ficam escondidas debaixo disso tudo. Olha. Olha. Top. Então, eu tava pensando acampar aqui, cara. Deixa eu ver aqui. Aqui ou numa... Aqui ali, pelo menos frio, eu acho que eu não vou passar, não. Deixa eu ver ali como é que tá. Não, eu vou acampar lá na frente. Aqui não. Vou achar um... Um lugar na estrada ou aqui. 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 Me ajuda aí, pessoal. Nem lá, nem cá. Vou acampar no aberto mesmo. Mas gostei dali, cara. Ah, eu vou descer. Eu sou muito... Vou descer. Quando escurecer totalmente, eu acho um lugar aí. Só vou tirar só esse... Esse óculos aqui. Tirar esse óculos aqui. E o melhor está por vir. Tem que ter fé. Tá saindo um carro aqui. Deixei ele passar aqui. Opa. Ah, esse é da menina que tava lá. É, eu vou ter que parar num canto mesmo que... Se passar um carro aí, já era. Andei. Ó. Um monte. Eita, que... Buraqueira. É isso aí, galera. Eu tô descendo aí. A serra, eu não quis dormir lá, não. É... Vamos ver onde que eu vou dormir. Ô, pacote de churrasco. E eu vou descendo. Sempre esperto, sempre ligeiro. Porque... Essa poaca aqui, ela... Tá escondendo muitos buracos e pedras. Mas devagar eu tô indo. Vi um lugar ali que era espetacular. Eu queria acampar lá, mas... Acho que minha moto não ia chegar lá, não. Pelo menos ela, com esse monte de coisa aqui, não ia subir lá em cima, não. Agora eu tô aqui numa... Numa dúvida aqui. Vou olhando nos locais. E ao mesmo tempo... Prestando atenção nos buracos. E eu achei já onde que eu vou acampar. Vai ser aqui, ó. Quero nem saber. É aqui mesmo. Liberdade. Achei. E é isso aí, galera. Hoje eu vou acampar aqui... Na Serra da Canastra. É... De novo, né? Não deu pra acampar antes de escurecer. Mas eu vou acampar logo e vou ter uma visão bem... Privilegiada. Vocês vão ver comigo aqui. E vão meter marcha. E é isso aí, pessoal. Barraca já tá montada. Só falta só amarrar... Aqui... A lona. Eu vou amarrar bem. Porque eu não sei como que vai ser aqui. Como que aqui é descampado. Eu não sei qual que é a velocidade do vento, né? É... Eu não sei como é que o vento vai se comportar. Se ele vai ser bonzinho ou não. Mas... Vamos... Vamos ajustar isso aqui. Pra depois fazer alguma coisa pra comer, né? Ou tomar um café. Ah, que hoje, falar a real, nem tô com muita fome, viu? A dona diva me tratou que nem o rei hoje. O... Tá siso também. Então... O negócio agora é... Ser light. Acho que fazer só um café só. Mais tarde. E ouve só o som da natureza. Bacana, né? Aí, do lado de cá, já amarrei. E aqui, em volta, que tá cheio de bosta de... De gado. De novo, ó. Meu Deus do céu. Essa vai ser a última noite... Dessa viagem aí. Tá sendo bacana pra caramba. Amanhã, se Deus permitiu, já vou estar em casa. Já vou estar com a família, já. E... Com certeza, com muita... Muitas lembranças boas dessa viagem aqui. Tá sendo espetacular. Depois eu vou mostrar pra vocês ali... As luzes de São Roque... De Minas. Eu vou ver a cidade toda aqui de cima. Ó, show de bola. A barraca tá pronta. Agora... Colocar as coisas lá dentro. Vamos lá. Tem muita gente que coloca aqueles... Aqueles pininhos, né? Pra... Enfincar aí embaixo. Eu nem coloco, porque já vai um peso, ó. Do capacete, colete... A minha bolsa... O saco estanque. Então... Ainda com o meu peso... Dificilmente... Esse aqui vai voar. Eu enxamei umas vacas ali, ó. Vamos ver elas. Vamos ver elas. É bem por pertinho, ó. Ó. Vai, 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 vai. Agora é um cavalo. Eu assustei ele. Vai, vai, Rex. Ah, não. É um boi mesmo. Tá vendo os carros lá em cima, lá? Tá vendo as luzinhas? Outro ali. Olha lá, ó. Ó os bois lá, ó. Conseguiram ver, né? Boa. Agora vamos... Vamos continuar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.